Nesta terra portuguesa Na aldeia em dia de festa Chinelas a dar, a dar Não há dança como esta Vira, vira, vira comigo a preceito E assim neste jeito nós vamos bailar Vira, vira, vira comigo a teu lado O vira tirado, pois és o meu par Anda lá para o terreiro Dança, oh vira, pois então Pois há de ser o primeiro A roubar-te a opressão O meu pai até disse Para contigo eu passar Mas eu não vou na tolice Solteirinha vou ficar Vira, vira, vira comigo a preceito E assim neste jeito nós vamos bailar Vira, vira, vira comigo a teu lado O vira virado, pois és o meu par Vira, vira, vira comigo a preceito E assim neste jeito nós vamos bailar Vira, vira, vira comigo a teu lado O vira virado, pois és o meu par Vira, 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 vira me não vou na tolice Vira, vira, vira ala, vira, vira me não vou na tolice